Devido às separações conjugais traumáticas, muitas crianças sofrem a síndrome da alienação parental. A segunda palestra do dia esclareceu quais são os mecanismos dessa prática. A alienação parental seria basicamente a obstrução do genitor para o outro, difamações do genitor para seus filhos ou familiares, mas intervenção muitas vezes direta no relacionamento do outro genitor e principalmente na área de trabalho. No caso da síndrome, é a anulação, que vem até o termo que a gente conhece, a morte inventada, a necessidade de matar o outro em vida. E principalmente os casos de abuso sexual, eles acontecem na questão da síndrome de alienação parental.